E aí E aí Balança a cabeça. Já tá? Bom dia pessoal A hora que a doutora acorda Fazer um vídeo Segunda-feira, hein? Hoje eu comecei lá de baixo Quando ela tá aqui, né? Quando ela tá aqui é mudança de pranque Nem os cachorros me obedecem Obedecem, ó Aí pessoal Já deu comida pra eles, né? Já deu comida pra eles Tem que lavar Aí vamos lá descansar Esperando a hora de você terminar Pra ir pra rua, né Pedrinho Tá ver aí pessoal Já comeram, né? Agora eu lavo tudo aqui pessoal Agora eu lavo tudo aqui Aqui, né? Que é o cocô, a urina deles, né? Que lava as cambucas de água deles Dá comida Olha Pedrinho, o sol ainda nem tá sendo direito, viu? Olha lá É o sol tá nascendo pessoal Vou lindo, o dia vai ser lindo Pois é que todos os dias são lindos Pode acordar pra ver, né pessoal? Mas estamos começando uma segunda ótima, né? Aí pessoal, agora eu lavo tudo aqui Jogo o lixo lá pra rua, pro lixeiro levar E vou tomar um café, né? Aí vem aqui De dois em dois Pra rua Pra rua Tem dois aqui E andam pra caralhinha caminhando E todos os dias é assim pessoal Todos os dias assim Dia de sábado é fatura geral Esses dias você só não tá pulando a cordinha Porque tá melhorando agora a tua perna, né? Esse dia tá me dando uma dor no corpo inteiro Que vocês não acreditam Mas hoje chegou, né Pedrinho? Nós não tomo nada pessoal Você tá firmão aqui Pulando corda Correndo Andando Eu sorri Mas já vou ficar caidura aí pessoal Fala pra vocês Esse dia me deu um estuador frio Que eu estupei colchão, cobertor, tudo Tudo E... Mas agora tá legal Né? Tá legal, tô firmão Chegaram as suas vitaminas? É O doutor Alfredo O esposo da... A minha filha ali O senhor tá vitamina Canela de velho Tô logo dois de manhã Dois à noite Tô com duas vitaminas Logo de manhã Entendeu? E vamos que vamos pessoal Entendeu? E um bom dia pra vocês aí Uma por semana, né? Minha guarda daqui a pouco Nós vamos fazer um vídeo Lá pra academia Lá pra pincina Tá bom pessoal? É nóis! É seu firmão, viu pessoal? Obrigado por preocupar comigo, né?